Vinha na pegada do negão mamãe Ele tira a onda de playboyzinho Tá bancando a mina, tá pagando tudinho Ele tira a onda só porque tem grana Mas mulher quietada gosta de um na cama Quando chega a noite ela liga para mim Sabe que o negão é quem te faz feliz E eu não sou brinquedo não, não vou negar Hoje lá em casa o barracão vai balançar Quem disse que mulher quietada gosta de ostentação Ela gosta mesmo é da pegada do negão Disse que mulher quietada gosta de ostentação Ela gosta mesmo é da pegada do negão É da pegada do negão Isso sim, é ostentação É da pegada do negão É da pegada do negão Isso sim, é ostentação É da pegada do negão É da pegada do negão Isso sim, é ostentação É da pegada que vai pegar É da pegada do negão Isso sim, negão, é ostentação E ele tira onda de playboyzinho, tá bancando a mina, tá pagando tudinho E ele tira onda só porque tem grana, mas mulher quietada gosta de um minacama Todo safadinho, quando chega a noite ela liga para mim Sabe que o negão é quem te faz feliz, e eu não sou brinquedo Não vou negar, hoje lá em casa o barracão vai balançar Quem disse que mulher retada gosta de ostentação, ela gosta mesmo é da pegada do negão Dizem que mulher retada gosta de ostentação, ela gosta mesmo é da pegada do negão Isso sim, é ostentação, é da pegada do negão Isso sim, é ostentação Isso sim, é ostentação Na pegada do negão, na pegada do negão Isso sim, é ostentação Viola Olha a pegada do negão Olha a pegada do negão Simbora a marmota da mexida lixa Viola do swing Simbora a marmota da mexida Simbora a marmota da mexida Simbora a marmota da mexida